Ah, deixa o vale rolar, só com as prevas da conexão das comunidades, não tem jeito Aqui na penha o do gelo, o rujo malvadão, o fiel e o dragãozinho, pedaço e o putão Corola é carro bicho, sempre tá com mulher, putão e o cadernal, do leme e o jacaré Negão e o paizão, o contrato delas, só selecionado ó que brota aqui na favela Botou a penha toda, pique debochada, deu pro Boca Rosa lá na base masticada Lembrou do BL, faixa preta do morrão, quebrou tua cama box e você fez reclamação Paulista pediu, então eu tive que lançar, resumindo os fatos que tem no meu PH Tropa do piranha, amassa a xerequinha, tropa do neguinho da linha, amassa a xerequinha A tropa do urso, amassa a xerequinha, negão falou que hoje é baile, base e piscininha Tropa do piranha, amassa a xerequinha Tropa do neguinho da linha, amassa a xerequinha A tropa do urso, amassa a xerequinha, negão falou que hoje é baile, base e piscininha Aqui na penha o do gelo, corujo malvadão, fiel e o dragãozinho, pedaço e o putão Corola é carro bicho, sempre tá com mulher, putão e o cadernal, do leme o jacaré Negão e um paizão, o contato delas, só selecionado, ó que brota aqui na favela Rodou a penha toda, pique debochada, deu com boca rosa lá na base masticada Lembrou do BL, faixa preta do morrão, quebrou tua cama, boxe, você fez reclamação Paulista pediu, então eu tive que lançar, resumindo os fatos que tem no meu PH Tropa do piranha, amassa a xerequinha Tropa do neguinho da linha, amassa a xerequinha A tropa do urso, amassa a xerequinha Negão falou que hoje é baile, base e piscininha Tropa do piranha, amassa a xerequinha Tropa do neguinho da linha, amassa a xerequinha A tropa do urso, amassa a xerequinha Negão falou que hoje é baile, base e piscininha Fais a casa Fais back Fais 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 Fais